foi a volta de 92 93 foi o seguinte 1990 eu decido não trabalhar de carteira assinada e isso foi um problema pra quem casa em casa completamente é eu em 2015 decidir isso mesmo ele achou maluco mas é ok pra porque a minha pra minha turma lá que pô meu tio meu pai nasceu tudo de 30 né 930 29 tal e eles viram um negócio eu sou filho de de pais retintos que também são filhos de pais retintos ele sabe como a gente veio de um lugar de negritude retinta e na e depois muitos anos depois meu tio e meu pai pediram perdão eu falei mas não tem que a gente não aprendeu a sonhar cara a gente a sonhador pra gente era perdedor é perder tempo pra gente né e aí você chega lá e brinca com a gente e vai no teu sonho tu faz isso tudo com dignidade sem desabonar né por sem tocar o telefone que estava esperando o telefone tocava tá preso tá não sei o que porque eu tava vendo em condição de rua para fazer isso e aí assim e falava minhas coisas que eu tava no teatro que eu tava não sei o que a pessoa não acreditava achava que era papo furado que eu tava andando com jeito de torta né e esperando essa teria que eu vou nem e nada o telefone vai chegar e usando vai passando e eu não saio do lugar é um belo dia foi engraçado que eu fui visitar vezes passava na casa do meu tio para levar uma roupa minha mente me dá uma guarita lá e tal eu levava uma roupa almoçava isso aqui bem um dia desse tinha os tios acham os amigos mesmo da minha família e eu deveu violão enquanto o negócio tá secando eu ia no varal não é na máquina lá tudo lavado na mão aí quando o negócio tá secando lá eu peguei o violão para comecei a afinar então aí uma das minhas tias já faleceu ela viu eu vou sim toca o negócio aí jorge mario toca o negócio aí eu toquei o negócio meu pai tava do meu lado ele olhou e foi a primeira vez que ele sacou que tinha um negócio ali ele falou porra cara só tu tem um bom dia apazão tem um bom dia apazão negócio legal sua voz legal e toma pau cara que que você não trabalha de dia e toca de noite já faz seu hobby eu falei não você não entendeu se eu não fizesse 100% do meu tempo isso eu não vou chegar no lugar que eu quero chegar eu não consigo fazer nessa história eu preciso fazer isso aí ele vira para mim foi assim mas cara você não tem dinheiro para nada não tem dinheiro para nada tá aí de qualquer jeito não a casa de um na hora da cada hora não tem casa nenhuma eu falei mas não tenho dívida não tenho casa mas não tenho aluguel pagar não tenho namorada mas também das despesas com isso eu só tenho meu violão não tenho carro não preciso mas o que que mais te motivava porque era um momento complicado a arte purinha né é um momento complicado não teve teve essa necessidade grande incrível de 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 uma dignidade e eu sabia que a música me ajudar a restaurar minha dignidade e sabia isso eu sempre soube é isso me mantinha calmo também mantinha muito calmo muito tranquilo porque o meu violão me salvava em todas para comer para dormir para tudo eu realmente é sem isso é sem esses sem esses compromissos que nós adquirimos ao longo da vida que é filho família e tal se eu tinha só meu corpo para cuidar né eu não trazia nenhuma problema para ninguém não trazia despesa para ninguém sofria para caramba e tudo mas com resiliência minha criando casca e aprendendo capitalizava os melhores momentos quanto tempo assim de 90 97 que isso é na rua é sim né é muita cobertura de muito mais um bons anos dentro do teatro da web qual foi a maior lição que você tira nesse momento da sua vida que no meu caso é eu encontrei só a gente me botando para frente assim me incentivando como vida com a minha história essa história do alexandre foi um pouco isso que eu de alguma maneira para mim foi viu que tinha um negócio ali tinha música ali dentro e você vai cantar né cara que você tá ali toda hora eu tava lá ficava lá pescoçando e a gente que é da música sabe quando o cara é rato de canja sabe da canja rato da canja e eu era bem isso e eu não tinha instrumento e tudo e eu vim de uma época foi com mais complicado não tocava nada e eu mais cantava bem depois eu percebi que as pessoas não ficavam muito a fim de tocar para mim cantar entendeu e aí eu tive que arrumar um jeito de tocar me defender e aí o meu princípio era tudo começou para fazer amigo então aí eu com violão gostava as pessoas chega aí tá vai rolar um goró fala não sei o que aí eu vou te dou a carona pô tá sem dinheiro para pega aqui e tal a domina casa sempre tinha alguém me ajudando porque eu gostava do meu sonho mostrava de mim falar se não ficar bem ofensivo que não faz mal para ninguém é maluco do violão veio o maluco do violão entendeu só queria fazer um som é fazer o som e ficava por ali pelo meio andando meu violão debaixo do braço estava compondo aí não eu fazia tocava música popular mesmo assim a música que tocava na noite né já vamos mais tocar jão bosto mais tocar milto chico todos esses toda mpb né rosa guinha muito tocado o xande já tava fazendo samba samba sempre não sande ele tinha uma história lá no pagode da tia gc é que era muito bonita e ela é uma resistência um lugar de resistência lá em pilares e a história é muito legal porque é o mauro júnior também da revelação ele foi o cara que tocou o cavaquinho na na semifinal e na final de uma de uma disputa de samba enredo na caprichosa de pilares do qual gabriel mora com ganhou e o carlinhos de pilares que foi puxado naquele ano ainda que ele sim naquele ano os caras ficaram importantes sumiram da minha vida aí eu fui pra perto de guaratiba lá e tal que era a casa de uma tia lá aí eu voltei aí eu voltei noventa e três e no mesmo lugar encontrei o gabriel ele falou cara tem uma companhia de teatro lá e tal você precisa ir visitar e não sei o que aí ele me falou uma semana depois ele falou na outra aí na terceira semana eu fui quando cheguei lá eu chapei reconheciam vários caras da globo sim atores e tal uma garantada bonita os meninos rapaziada e tal e em aula de corpo e monte de de oficinas instruções e logo fui selecionado pra pra música que era um negócio que eu queria e tava caique buticai paulo amor gabriel e eu e eu comecei aí foi que eu comecei a fazer música comecei a fazer canções para teatro escrever mesmo e aí comecei até as minhas fazer as minhas músicas e tal como que faz as primeiras músicas suas a primeira música faz parte de uma peça e agora é que letra inclusive de scarlet moon e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.